Música De coxa para as árvores Lado direito para as árvores Em terceiro lugar, recebendo medalha, mais troféu das mãos do presidente Roger Quem leva é atleta de número 567, Viviane Lourenço Em segundo lugar, recebendo medalha, mais troféu de vice campeã da categoria Quem leva é atleta de número 563, Ana Paula Bianco E a grande vencedora da categoria leva também kit Black School, kit Midway Labs E o troféu de campeã da categoria...